A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil representa e defende os produtores junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Está presente em todos os estados. São 27 federações e mais de 2 mil sindicatos rurais. Mas o que na prática a CNA faz por você, você sabe? Quem está aqui para explicar esse trabalho importantíssimo da CNA é o superintendente técnico Bruno Luc. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcel. Tudo bem? Primeiramente, vamos entender como funciona a superintendência técnica da CNA. Bem, a superintendência técnica é uma das superintendências que existe na CNA. Pegando o organograma da CNA, nós temos uma assessoria jurídica, onde dá todo o suporte ao que esse produtor precisa no âmbito jurídico. Temos a superintendência de comunicação e marketing, que é responsável por todos os boletins, os informativos, a cobertura de notícias, inclusive hoje do canal do produtor. Temos as relações institucionais, a coordenação de relações institucionais, que é responsável por toda a assessoria junto ao Congresso, ao Executivo, ao Judiciário. Hoje, só para você ter uma ideia, nessas relações institucionais, na coordenação, eles mapeiam mais de 2.500 projetos de lei que podem interferir na agropecuária brasileira e repassam para a equipe técnica para a gente fazer os pareceres e pautar os parlamentares daquilo que a gente acha que seria necessário para o produtor. Temos a superintendência de relações internacionais, que faz toda a parte de inteligência de mercado, análise, prospecção, ações de como o Brasil pode ampliar seus mercados, trabalha nos acordos comerciais, em ações de defesa comercial dos produtores, enfim. E temos a superintendência técnica, além da administrativa que cuida disso tudo, a técnica onde estão as comissões nacionais. As comissões nacionais nada mais é do que os fóruns específicos para discutir temas ligados à produção. Temos as comissões relacionadas à produção agrícola, comissões relacionadas à produção pecuária e há temas transversais, como meio ambiente, infraestrutura e logística, questões fundiárias, política agrícola. Então, temas que são inerentes a todos os tipos de produtores, todos eles têm algum tema relacionado. Como é que funcionam essas comissões? Cada estado, cada federação de agricultura, ela manda um representante estadual, que geralmente é um produtor, que lida com aquela cultura, com aquele problema diariamente. Sabe onde aperta. Exatamente. Esse produtor é pautado pelos sindicatos, teoricamente você tem uma comissão estadual que pauta esse produtor sobre os problemas relacionados àquela cultura, para ele que ele leve no âmbito nacional, na CNA, e a gente discuta isso no formato de uma agenda. Então, cada comissão possui uma agenda específica para trabalhar os vários temas ligados ao agronegócio nacional. Agora, é importante que você destacou ali o que se justifica justamente a sede da CNA ser em Brasília. São tantos processos que se descuidar, o produtor tem que entender bem isso, se descuidar o que passa no Congresso, daqui a pouco vem uma surpresa em forma de lei que vai prejudicar justamente o produtor. Exatamente. Além dessa parte legislativa que a agenda é muito dinâmica, de uma hora para outra um projeto que não seria votado, vai ser votado, e precisa de ter um respaldo técnico, a equipe corre para o Congresso, vai lá tentar trabalhar, que ele seja encaminhado da melhor forma para o produtor. Temos no Executivo, no exemplo do Ministério da Agricultura, várias reuniões e vários comitês que a CNA participa, para trabalhar em regulamentações que vão condizer com a realidade do produtor. Não adianta a gente querer criar uma norma mais realista que o rei, nós temos que fazer algo que seja aplicável e eficiente. E isso, com o subsídio dessas comissões, onde os produtores estão lá vivenciando esses problemas diariamente, a gente cola essas informações e nós temos mais condições de pautar o governo, de passar o que o produtor espera dessas normas. O contrato, os contratos de integração, o sistema de integração, é um exemplo disso que foi aprovado com a força da CNA. Exatamente, isso é um bom exemplo, onde nós trabalhamos por mais de anos, junto às federações de agricultura, pegando exemplos pontuais de produtores de aves, suínos, de tabaco, que tinham problemas de relações contratuais com as suas integradoras, e fomos construindo uma proposta que acabou sendo uma proposta de consenso, onde a CNA conseguiu discutir com a indústria, com a indústria, as integradoras, uma proposta que seria bom para todo mundo. Um contrato não pode ser unilateral, deve ser uma coisa equilibrada. E com isso nos fortaleceu para que nós chegássemos nos parlamentares e apresentávamos, isso é o que o setor produtivo quer. Não é o produtor nem a indústria, é o que é o melhor para a cadeia produtiva. E foi o que, graças a Deus, foi aprovado. Bruno, é interessante a gente focar nas comissões, que o produtor entendesse, se fosse só um assunto, seria muito mais fácil, mas o setor agropecuário é tão diversificado, são tantas peculiaridades, e as comissões estão aí para isso. Quer dizer, cita aí as principais, nós temos infraestrutura e logística, quais são as comissões que fortalecem? Vamos lá, para explicar melhor o funcionamento da superintendência técnica, ela é dividida em cinco coordenações. A primeira coordenação é do núcleo econômico. O núcleo econômico é formado por economistas, que são responsáveis de fazer toda a análise de mercado. Toda a análise tributária que incide na cadeia, por produto, onde a comissão de política agrícola está alocada. Então, a questão de discussão do plano agrícola, da agricultura familiar, do mapa, todas essas discussões que envolvem política agrícola, agora mesmo a lei agrícola anual, questão de seguro, a PGPM, tudo é discutido nessa coordenação, que faz a interface com as demais. Temos a coordenação de produção agrícola, onde se encontra Comissão Nacional do Café, Comissão Nacional de Fruticultura, Comissão Nacional de Hortaliças e Flores, que foi criada no último ano, a comissão mais nova que nós temos. Comissão de cana-de-açúcar e de grãos, além da silvicultura e agro-silvicultura, que pega tanto a produção de eucalipto, de madeira, como de borracha. Nessa coordenação faz uma interface também com a coordenação de produção animal, que é a Comissão de Pecuária de Leite, Pecuária de Corte, ovinos e caprinos, piscicultura, que está dentro da aquicultura e pesca. E além da Comissão de Aves e Suínos, que é a que foi responsável pelo contrato da integração. Temos a coordenação de sustentabilidade, onde tem a Comissão de Meio Ambiente, as questões ligadas à Amazônia da região norte, as questões de recursos hídricos, que está dentro dessa coordenação. E a última coordenação de assuntos estratégicos. Essa coordenação de assuntos estratégicos é onde engloba a coordenação de infraestrutura e logística, os empreendedores familiares rurais, para a gente dar um tratamento específico a esse público, políticas diferenciadas para ele, a Comissão da região nordeste e a Comissão Fundiária, onde envolve todos os problemas ligados às questões do INCRA, de cadastro, as questões mais conflitantes, como a do MST, questões quilombosas e indígenas, são todas discutidas no âmbito dessa comissão. Então, todas elas, para todas essas comissões, há uma agenda que vai ter temas de mercado, elas vão ter que estar acompanhando rotineiramente o mercado para subsidiar para os produtores, vão ter temas ligados à regulamentação, seja no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério do Trabalho. Temos também a questão do Congresso, onde a gente analisa esses projetos de lei. Temos políticas voltadas a fomento à produção nacional, à fruticultura, por exemplo. Temos um projeto com a Apex, para a promoção das frutas brasileiras no exterior, um projeto fantástico, que tem gerado frutos positivos. Temos aumentado as exportações de frutas. Tem ações de defesa comercial para as barreiras que são colocadas na carne brasileira, por exemplo, na soja, quando essa soja pode ser transgênica. Enfim, a pauta é bem diversificada e cada comissão tem uma agenda dessa que é construída junto aos produtores. O presidente João Martins costuma dizer que as comissões são a caixa de ressonância do produtor. Então, o nosso trabalho aqui não é feito da nossa vontade, e sim com a base. É a base que nos pauta nos sistemas prioritários e da nossa linha de ação frente ao Congresso, aos órgãos executivos como um todo. Só para você entender, o produtor encaminha essas demandas, que ele sabe que está apertando, ele sabe qual é o problema que ele tem. Imagina toda essa relação do que é feito nas comissões. Imagina essas diferentes situações, como tem que ter pessoas realmente preparadas. Os técnicos têm que ser especializados em cada área. Exatamente. Hoje, nessa estrutura da Comissão Nacional, sempre colocando mais uma informação, nós temos um presidente que coordena essa comissão. Esse presidente geralmente é um produtor que produz esse produto ou que é muito envolvido com um problema relacionado. E existe uma assessoria técnica especializada. É um técnico da área de agrárias, na grande maioria agrônomos, ou tecnistas, ou veterinários, que trabalha diretamente com aquela cultura, que tem experiência naquela cultura, para subsidiar os trabalhos e secretariar a comissão. E dentro da comissão, além dos participantes dos estados, das federações, nós temos associações de produtores, entidades civis que têm interesse comum naquela produção. Dando um exemplo, na Comissão Nacional de Pecuária de Leite, as associações de raça fazem parte, do Girolando, do Holandês, do Gersen, todas elas estão lá dentro, a OCB das cooperativas estão dentro dessa comissão também, a Embrapa Pecuária Sudeste, a Embrapa Gado de Leite, todas elas auxiliam na formação dessa agenda e no encaminhamento das ações. Até vou provocar, imagina, e as comissões têm um diálogo entre as comissões, porque tem pontos comuns de interesse entre os diversos setores da agropecuária, e os cenários mudam, como acontece este ano em relação à segunda safra de milho que quebrou. E aí como é que você faz o diálogo, você tem os criadores de suínos e aves e tem os produtores de milho? A gente fala que todo ano, antes de iniciar, nós temos uma agenda, fazemos um plano de ação, um cronograma ao longo do ano de várias coisas que nós vamos desenvolver. Só que essa agenda é modificada, praticamente 50% dela é trabalhada ao longo do ano, justamente porque a agropecuária brasileira é dinâmica. Os problemas vão ocorrendo e nós temos que estar sempre atentos para não deixar que eles avancem. Temos um trabalho muito grande de prospecção, de inteligência para minimizar, mas tem coisas que fogem do nosso controle, que é uma questão climática. Um bom exemplo que você deu. Então atualmente nós estamos trabalhando o problema do milho em várias comissões. Tem a Comissão de Política Agrícola, que trabalha não só para tentar avaliar os produtores que tiveram perdas muito grandes, onde um ano o seguro foi muito pouco, o seguro rural foi baixo para os produtores. Então há um problema de renegociação de dívidas. Paralelamente, a Comissão de Aves e Suínos e das demais cadeias pecuárias estão sofrendo com o elevado custo da ração, que grande parte das rações brasileiras contém milho. Então a gente tenta trabalhar como um todo, equilibrando. A gente não pode favorecer um e prejudicar os outros. Então buscamos políticas e incentivos que vão trabalhar todas as cadeias de forma equilibrada. Nas discussões do plano agrícola agora estamos tentando incentivos a ter um preço mínimo maior do milho para dar uma garantia melhor para o produtor, aumentar um sobreteto para aqueles produtores que produzem milho. Então forma de aumentar a oferta para que as outras cadeias poderem ter um cenário mais equilibrado. Da mesma forma, nas cadeias de proteína animal, que as indústrias têm um trabalho, usem ferramentas de gestão de risco justamente para não ficar à merced do mercado. Hoje nós temos várias ações que já podem travar preços também para não ficar com uma situação como agora, faltando milho e alguns integradoras, causando realmente um caos na produção pecuária. Agora é importante ressaltar como tem que ter uma boa gestão no topo dessa lista para coordenar todas as comissões, a gestão da CNA. Como é que ela trabalha com tudo isso? Como eu falei, dentro da superintendência técnica, nós temos essas coordenações, onde cada coordenação tem um coordenador específico que vai coordenar essas cinco ou seis comissões. Então constantemente nós estamos nos reunindo e fazendo esses cruzamentos, porque vamos colocar, hoje são 20 comissões nacionais que nós temos. A equipe técnica das superintendentes são 30 pessoas. Então eu como superintendente, se tivesse que despachar com cada um, seria humanamente impossível para você conseguir ter tempo hábil de corrigir os problemas. Então de uma forma muito dinâmica, a gente consegue mapear e numa agenda que é interligada, avaliar os impactos para cada cadeia. E isso nós temos um ponto muito positivo, que a diretoria nos dá uma abertura muito grande para levar esses problemas que demandam, às vezes, de um posicionamento político. Às vezes que precisa de uma intervenção da diretoria, junto ao parlamento, junto ao Ministério da Agricultura, para fazer, demonstrar que um pleito é importante e tem que ser de imediato. Então esse acesso à diretoria e essa forma de organização nos permite ter eficiência em grande parte das ações que nós trabalhamos. Muito obrigado. Aí o produtor teve condições de entender a importância da CNA. Muito obrigado ao superintendente técnico da CNA, Bruno Luke. Obrigado, Marcelo. E é importante que o produtor procure o seu sindicato. Procure a federação, porque lá é o canal para chegar a todas as suas demandas e trazer para as comissões.